Um pé, de poesia tanto faz é só migué, de caboclinho, um pé, de sambachote no cangote da mulher, bem coladinho, um pé, de ousadia para andar onde quiser, pela cidade, um pé, e pisa forte como quem não perde a fé, na mocidade, nova cidade, de macaxeira pra deixar qualquer burguês, e panturrado, um pé, de copotinha vai mostrar para vocês, um caqueado, um pé, de capoeira fecha a roda eu quero ver, se tem mandinga, um pé, se der a louca eu vou nadando até bater, em tabatinga, e capiranga Pirarucu, pirarucu, é que eu não sou Não, ai, 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 ai Bariri vola, bariri vola Quer pra eu me aquietar? É transcendental, tão natural Bariri vola, bariri vola, bariri vola Quer pra eu me aquietar? Bariri vola, bariri vola Prozame não dá, se a roupa chegar É transcendental, tão natural Prozame não dá, se a roupa chegar 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 É transcendental Tchau, tchau.